Olá, boa tarde, boa tarde, pessoal, tá vendo o pessoal entrando, então vou me apresentando, eu sou a Camila, sou médica, infectologista, faço parte do grupo Santa Joana, hoje eu trabalho no hospital Santa Maria e no hospital Santa Joana. Vou aguardar um pouquinho aqui o doutor Lívio. Estou tentando conectar aqui para a gente começar. Hoje a gente vai conversar um pouquinho, né, sobre a vacinação. Oi, Lívio. Oi, Camila, tudo bem? Boa tarde a todos. Tudo bom. Lívio, então, eu estava me apresentando aqui, se você quiser se apresentar. Tá ótimo. Eu sou Lívio, sou médico infectologista do grupo Santa Joana, mas atuo na Promato Paulista. Trabalho com controle de infecção e também trabalho com infectologia clínica, atendendo os recém-nascidos, gestantes, puérperas. Legal. Lívio, hoje a gente está aqui, então, para falar de um tema que eu acho que tem, é uma das coisas que tem mudado muito aí, né, ao longo da pandemia, depois que a gente começou a vacinar as grávidas, né, a gente já teve bastante mudança, né, em relação às vacinas nas gestantes. Então, o nosso objetivo é estar aqui hoje, né, comentando um pouquinho, tirando as dúvidas sobre a vacinação nas gestantes. Então, tanto falando aqui para os obstetras, quanto para os nossos pacientes, né, para os médicos, se ainda tiverem alguma dúvida em relação a esse tema. Então, assim, antes de eu te passar a palavra, acho que eu queria só começar dizendo, né, Lívio, acho que você vai concordar plenamente comigo, que, assim, hoje a gente tem que tomar, né, a vacina que estiver mais fácil e disponível, né. A gente tem visto muitas pacientes ainda perguntar se elas devem escolher as vacinas, em termos de eficácia, eu quero tomar tal vacina, eu quero tomar outra. Mas lembrar, né, que infelizmente no Brasil a gente ainda está numa situação, né, de descontrole ainda da pandemia, a gente ainda está tendo muitos casos de covid, então eu acho que a vacina que é a melhor é aquela que chegar primeiro no nosso braço, né, aquela que seja realmente capaz de nos imunizar, né, lembrando que o grande objetivo da vacinação, né, é a gente reduzir as formas graves da doença, né, então a gente, óbvio que as pessoas vacinadas, elas vão ter que manter todos os cuidados, né, que a gente vem recomendando até aqui, né, não vai mudar muito a vida de quem recebeu a vacina, né, uma coisa que eu queria começar dizendo, né, que a gente tem visto meio que as pessoas tomando vacina achando que isso vai ser, assim, um cartão da liberdade, né, infelizmente nesse momento ainda não vai ser dessa forma, ainda vão ter que seguir as medidas, né, de precaução, uso de máscara por um tempo ainda, se tomara que curto, mas a gente ainda vai precisar manter esses cuidados. Então, assim, acho que você quer falar um pouco sobre as vacinas que a gente tem no Brasil, se você quiser falar um pouco como foi essas mudanças aí, da evolução, acho que da vacinação nas grávidas, acho que seria legal a gente começar por aí, né? Tá ótimo, é, realmente a melhor vacina é aquela que chegar primeiro, né, então essa é a mensagem mais importante, né, a gente tá numa situação de muitos casos na comunidade que aumenta o risco nas gestantes e, então, a melhor vacina é aquela que a gente conseguir fazer o mais rápido possível. A gente tá num momento um pouco conturbado, mas hoje eu diria que é quase que um dia histórico, pelo menos pra quem tá em São Paulo, né, as gestantes, as puérperas hoje estão começando a se vacinar, mesmo aquelas sem comorbidades, e eu vou fazer um panoramazinho bem curto aqui do que aconteceu nos últimos meses em relação às gestantes e puérperas. Então, ali no finalzinho de abril, o Ministério da Saúde passa a recomendar que a vacina seja feita em gestantes e puérperas, baseado em alguns estudos e algumas informações mostrando que a doença realmente tem um comportamento mais agressivo na gestante e na puérpera, quando a gente se compara com mulheres não gestantes e não puérperas na mesma faixa de idade. Mas uma ressalva, eu falo aqui, que a maioria dos casos, mesmo em gestantes e puérperas, sempre vai ser mais leve. Uma minoria é que tem uma evolução mais grave, mas considerando esse risco, o Ministério passa a recomendar a vacina para gestantes e puérperas. E ali, em meados de maio, a gente tem um evento considerado grave, que ainda está sendo analisado, dois casos mais ou menos aconteceram e de gestantes que se vacinaram evoluíram com uma complicação que ainda está sendo analisada se tem relação com a vacina ou não, e a gente passa para uma suspensão a princípio temporário. No caso da vacina de Oxford, relacionada a esses eventos, mas ainda em análise, ela é suspensa. A gente volta com a vacina para gestantes com comorbidades, esse é o instrutivo do Ministério da Saúde, e hoje o estado de São Paulo passa a recomendar a vacinação de gestantes e puérperas, independente de comorbidades. Então, hoje a gente tem essa recomendação aqui no estado de São Paulo. Eu sei que tem gente de fora de São Paulo, então faça essa ressalva. A instrução do Ministério não mudou, então a gente continua com a vacinação restrita, gestantes com comorbidades fora do estado de São Paulo, alguns estados não estão seguindo essa recomendação, e aqui em São Paulo a gente passa a recomendar vacinação para gestantes e puérperas, mesmo sem comorbidades. E aí, Camila, aproveitando um pouquinho esse gancho, você podia falar um pouco sobre as vacinas de uma maneira geral? Quais são as vacinas disponíveis atualmente aqui no Brasil? Vamos lá. Só vou dizer antes, gente, eu estou vendo subir bastante perguntas aqui, a gente já recebeu algumas perguntas prévias, né, Liv, que a gente vai respondendo. Estou anotando aqui o que está diferente do que não foi perguntado, e a gente pode deixar que a gente vai responder tudo no final. Então a gente vai conversando aqui um pouco e a gente vai respondendo as perguntas que estão entrando, tá? Então, assim, só lembrando que hoje a gente tem três vacinas disponíveis aqui no nosso país. A gente tem a vacina Coronavac, que é uma vacina feita de vírus inativado, então é uma vacina bem segura. A gente sempre fala que a plataforma, assim, é a vacina que é mais conhecida, né, porque a gente já tinha outras vacinas, inclusive usadas em gestantes, que a gente já conhecia e que são vacinas extremamente seguras. A gente tem a vacina mais nova, né, que é a vacina que entrou no país. Na verdade, a gente já tem bastante experiência com o uso de vacina que é a da Pfizer de outros países, mas é a vacina mais nova que a gente tem no Brasil, né, que é uma vacina de RNA mensageiro, né, então digamos que você tem um pedacinho de RNA modificado, né, que apresenta esse pedacinho do fragmento do COVID para o organismo, para que nosso organismo consiga produzir, né, os anticorpos contra a doença. E a gente tem a outra vacina, que também é uma vacina que já está no país há mais tempo, que é a vacina de Oxford, né, da AstraZeneca, que essa é uma vacina que ela é uma vacina de vetor viral. Então, na verdade, a gente tem um outro vírus, né, enfraquecido. Esse vírus, ele não é capaz de causar nenhuma infecção no nosso organismo. E esse vírus, ele é modificado também com algumas partes do coronavírus, né, e ele também, então, apresenta esse vírus, né, com fragmentos do coronavírus para o nosso sistema imunológico começar, então, a produzir imunidade. Então, a gente tem três vacinas que são seguras, né, pelo que a gente tem de estudos aqui até agora. Todas as vacinas têm sido mostradas seguras, né, e até agora eficazes, né. Só lembrar também, gente, que, assim, quando a gente fala de eficácia das vacinas, isso é uma pergunta também que fazem bastante. Os estudos todos que mediram eficácia, eles foram feitos depois que a pessoa recebeu duas doses da vacina no intervalo recomendado, né, então, é o que a gente sabe dos estudos. Então, a gente vê muita gente perguntando, ah, eu tomei uma dose só, eu tô protegido, né, é suficiente, eu preciso realmente tomar a segunda dose. Então, é importante, a gente tem alguns estudos que têm medido a imunidade de algumas vacinas depois da primeira dose, né, e têm mostrado até eficácia, uma boa proteção. Lembrar, gente, que o nosso organismo, ele começa a produzir anticorpos, né, no intervalo, geralmente, de 14 dias depois que você recebeu uma dose de vacina. Então, a gente já tem estudos hoje mostrando, por exemplo, com a vacina de Oxford, né, e com a Pfizer, você tomando uma dose já existe uma proteção, mas todos os estudos que a gente considera hoje, que são os estudos de eficácia, eles são estudos realizados depois da imunização completa, realizada com duas doses de vacina, né, então, acho que é importante também comentar isso. Tá ótimo. Uma pergunta aqui, que vai responder, na verdade, várias outras que já surgiram, é como proceder para quem, com a pessoa que tomou uma dose da AstraZeneca, né, então, lembrando, a AstraZeneca foi suspensa para gestantes e puéperas ali em metade de maio, quando ela foi suspensa, cerca de 15 mil gestantes do Brasil já tinham recebido a vacina, e agora, o que fazer? Então, assim, isso é uma pergunta importante, né, as gestantes que já receberam uma dose da AstraZeneca, né, já estavam grávidas e receberam uma dose, elas não vão receber a segunda dose ainda durante a gestação. Então, a recomendação hoje é que elas aguardem o final da gravidez, elas devem esperar passar os 45 dias do puéperio, e aí, depois disso, elas, então, vão receber a segunda dose da vacina da AstraZeneca. Tem muita gente preocupada, né, com essa questão de se isso realmente vai ser suficiente para produzir anticorpos, né, e a resposta é que sim, né, mesmo a gente tendo um prolongamento do intervalo onde elas vão receber a vacina, aparentemente as vacinas vão ser eficazes da mesma forma. Então, essa recomendação. Hoje, gestantes e puéperas, até 45 dias, né, que o bebê nasceu, elas não devem receber mais a vacina da AstraZeneca e Oxford. Então, quem já recebeu vai ter que esperar o final da gestação, né, para poder receber a segunda dose. As outras vacinas continuam completamente normais. Então, as vacinas indicadas hoje para as grávidas, a gente continua com a Coronavac, com duas doses, e a vacina da Pfizer também, com duas doses. Tá ótimo. Bom, acho que isso já esclareceu a dúvida de muita gente, né? Só lembrar que todo mundo tem que ficar atento às recomendações, porque elas mudam o tempo todo, né? Então, a gente pode ter alteração nessa recomendação, né? Países como a França estão alternando doses, então estão trocando de uma vacina para outra, que não é recomendação aqui no Brasil, tá? Mas, então, todo mundo fica atento em relação a essa recomendação, por hora, aguardar os 45 dias do pós-parto para poder receber uma segunda dose para quem recebeu a primeira. E uma outra dúvida que surgiu, né? E eu vejo aqui no chat também que muita gente perguntando, é se tem um momento... ... gestacional, no caso da gestante, né? Então, qual a recomendação atual em relação a isso? Isso também é bem importante. Então, a gente não tem um período, ou um melhor período, ou o período ideal da gestação para tomar a vacina. A gestante pode ser vacinada em qualquer período, no primeiro, no segundo e no terceiro trimestre. Não há nenhuma contraindicação, né? Dela ser vacinada em qualquer período da gravidez com nenhuma vacina. Então, não tem nenhuma restrição, né? Eu vi realmente entrando bastante perguntas em relação a isso. Então, a gente realmente não tem restrição do período da gestação para que vocês, para que as gestantes possam realmente tomar a vacina. Eu acho que o Lívio caiu aqui. Ah, é, tá travando, né? Tô vendo muita gente falar que tá travando. Vou ver se... Vou esperar o Lívio voltar aqui. Então, vou responder aqui as perguntas que estão entrando enquanto isso. Aqui, o Lívio passou aqui, peraí. Então, tem muita gente perguntando, né? De novo aqui, qual o melhor período para tomar a vacina? Qual o período melhor para tomar a vacina? Então, gente, não existe melhor período para tomar a vacina. A vacina pode ser administrada em qualquer período da gestação, tá? Não há contraindicação de tomar no início da gravidez em nenhum período, tá? Então, pode tomar. Tô vendo aqui uma outra pergunta falando se quem já teve COVID na gravidez pode tomar vacina normalmente. Então, não tem contraindicação, gente, de quem também já teve COVID de receber a dose da vacina, tá? Só lembrando que a gente tem que aguardar um tempo. A pessoa que já teve COVID, o período que a gente recomenda são de 28 dias entre ter tido a doença e poder tomar a dose da vacina. Então, não há nenhuma contraindicação, tá? O Lívio tá solicitando aqui. Deixa eu ver aqui se o Lívio... Vai entrar. Então, não há nenhuma contraindicação, tá? Voltou, Lívio? Voltei. Não sei se a sua conexão já tava caindo toda hora, não sei se... É, eu acho que há algum probleminha, porque aqui também a sua oscilava pra mim. É, então tá. Eu tava conseguindo ver. Então, vamos lá. Então, eu tava falando aqui um pouco sobre essa resposta, né? Que a gente não tem nenhum período da gestação em que seja impeditivo, né? De tomar a vacina e nem mais seguro, enfim. Pode tomar em qualquer período da gestação, tá? Ótimo. Mais uma pergunta aqui que surgiu também, que eu entendo que seja dúvida de muita gente. Quais são os riscos para o feto, no caso, de tomar a vacina durante a gestação? Eu tô vendo aqui também... Eu ia deixar pro final, né? Mas a gente já pode comentar não só pro feto. Eu acho que por aqui, até o momento, são só boas notícias, né? Então, assim, as vacinas, a gente já tem bastante segurança com elas, como eu disse. Infelizmente, as grávidas, elas não participam, gente. Isso não é só da vacina de COVID, né? As grávidas, em geral, elas não fazem parte de nenhum estudo. Nem de novas medicações, nem de nova vacina, né? Nunca fazem parte. Então, a gente acaba tendo experiência de vacinação ou medicação de outros grupos de pacientes que já usaram. E, principalmente, de grávidas que não sabiam que estavam grávidas, né? E foram vacinadas. Então, a gente já tem, como o Lívio falou, hoje, muitas doses de vacinas administradas, seja da Coronavac, seja da Pfizer. Então, a gente já tem bastante e não teve nenhum efeito colateral. A gente não tem nenhum caso de aborto notificado ou de problema relacionado ao desenvolvimento fetal causado pelas vacinas. Então, as vacinas são seguras. E eu já vou antecipar um pouquinho aqui uma pergunta que eu estou vendo passar. É que a boa notícia, né? E o que a gente tem recomendado é que, quando a grávida toma vacina, a gente tem dois objetivos, né? Proteger a gestante. Porque, como o Lívio começou falando aí no início da live, a gente sabe que as gestantes e puérperas hoje, elas estão no grupo de risco para desenvolver a doença mais complicada. E, além do objetivo individual de proteção da grávida, a gente hoje já tem estudos mostrando essa passagem de anticorpos para o bebê. Então, tem estudos hoje da vacina da Pfizer, enfim, com a Coronavac também, mostrando que, quando a gestante é vacinada, a gente tem uma alta concentração de anticorpos no sangue do cordão umbilical. A gente tem uma alta concentração de anticorpos no leite materno. Então, é muito interessante, né? Porque, de efeito colateral para o feto e para o bebê, a gente não está vendo nada. Muito pelo contrário, né? O que a gente tem visto de benefício é uma proteção desse bebê quando ele nasce. Correto. Que maravilha, né? Notícias boas, né? Coisa boa, né? É bom quando a gente tem notícia boa. É, um pouquinho de notícia boa, né? Uma outra coisa é que perguntaram aqui é se as gestantes com comorbidades precisam adiantar a vacina, né? Então, acho que a gente pode, a gente até já meio que respondeu isso, né? É, que respondeu. É, no começo, né? As gestantes com comorbidades, elas foram vacinadas, né? O critério inicial para que as gestantes fossem vacinadas era ter alguma comorbidade. Mas, conforme o Livio disse, isso vai mudando constantemente. A partir de hoje, aqui no município de São Paulo, acho que no estado de São Paulo, né? Mudou um pouquinho a regra e agora todas as gestantes e puérperas vão ser vacinadas independente de possuírem ou não comorbidades. Então, a gente já passou dessa fase. Hoje, as grávidas vão poder receber a vacina independente de comorbidades. E uma outra pergunta, né? Que surgiu aqui e, na verdade, num momento bem interessante, em relação às lactantes. Então, excluindo aí aquelas lactantes que estão no puerpério, que são esses 45 dias depois do parto, né? Aquelas mães que estão amamentando, qual a recomendação atual para a vacinação? Tá. Então, é importante a gente só dividir de novo nos dois grupos, né? Quando a gente está falando aqui, a gente tem o grupo de gestantes. A gente considera puérpera até 45 dias depois do parto, né? E as lactantes, a recomendação é que sim, elas devem tomar vacina, né? Não há nenhum impeditivo. E como eu disse, a boa notícia é que a gente sabe que as lactantes, elas excretam uma quantidade muito grande de anticorpos no leite materno. E isso é muito interessante para a proteção do bebê, né? Então, eu acho que deve tomar a vacina sim. Só lembrando, acho que o Liv já comentou também, que hoje, né? A gente considera lactantes aquelas que estão amamentando crianças até um ano de idade, né? Então, se você tem um filho de dois anos e você amamenta, infelizmente, né? Se você não se encaixar em outro grupo, só por ser lactante não vai entrar aí, né? Então, hoje, a recomendação é que, por enquanto, as lactantes com comorbidade, que estejam amamentando bebês até um ano de idade, elas devem ser vacinadas sim. Na nossa opinião, sem dúvida, né? Ele pode complementar, mas eu acho que tem que receber vacina para a proteção da pessoa e para a proteção do bebê. Sim, sem dúvida, né? Então, essa possibilidade de vacinar as lactantes é fundamental. A gente sabe dessa questão da passagem dos anticorpos pelo leite, né? Porque ela acontece. Então, algumas perguntas, assim, em relação a... Se eu me vacino durante a gestação, eu passo anticorpos? Sim, mas é claro que se a vacina for muito no final, pode não dar tempo de passar anticorpos. A boa notícia é que, na amamentação, a gente tem essa passagem de anticorpos. Então, mesmo que a vacina tenha acontecido no finalzinho da gestação, provavelmente você vai aproveitar o benefício de, durante a amamentação, passar essa proteção para o bebê também através do leite, né? E aí, Camila, passo para você, porque você falou bastante coisa, mas a gente continua respondendo as perguntas. E aí, você pode me perguntar que eu vou tentar responder da melhor forma. Tá. Então, acho que a gente pode começar, Lívio, você pode começar falando um pouquinho? Uma coisa que é bem... que a gestante pergunta são sobre os efeitos colaterais da vacina, né? Quais são os efeitos colaterais que a gente tem visto? Se os efeitos colaterais na gestante, ele é igual de pacientes que não estão grávidos? O que a gente está vendo aí até o momento? Tá ótimo. Então, assim, a gente está aprendendo, está no momento de aprendizado ainda, mas, né, já tem bastante gestante vacinada, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo também, e as notícias são animadoras. As reações vacinais descritas têm sido muito semelhantes às reações na população em geral. Então, as vacinas que dão dor no local, dando dor no local, vacinas que causam mais dores no corpo, dor de cabeça, causando dores de cabeça... Não tenho observado nenhum evento adverso excepcional. É importante ressaltar que pelas características das vacinas que a gente tem até o momento, né, que são todas vacinas com o vírus sem... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pessoal, acho que travou aqui. Voltou? É, acho que o Lívio caiu. Então, eu vou continuar aqui falando um pouquinho. Lívio, pede de novo aí, está travando, não sei se está com algum problema, mas o que o Lívio estava comentando, né, sobre a questão dos efeitos colaterais. Então, os efeitos colaterais que a gente tem visto, né, mais comuns são efeitos colaterais normalmente relacionados à dose mesmo, desculpa, ao local de aplicação. A gente está vendo efeitos bem leves, assim, e uma coisa importante que já tem a ver com a próxima pergunta é se quem tomou vacina pode ter alguma alteração no momento do parto, se isso pode prejudicar o parto, desencadear um trabalho de parto prematuro. Oi, Lívio. Oi, eu estava te ouvindo, eu acho que é alguma coisa aqui que me derruba, mas eu volto. Tá bom. Então, eu estava falando, né, dos efeitos colaterais, que a gente sabe que são efeitos leves, normalmente mais relacionados ao local de administração da vacina mesmo. Raras pessoas estão tendo reações alérgicas mais graves ou alguma coisa nesse sentido. E aí tem uma próxima pergunta, você fica à vontade para responder, que é sobre o que eu estava comentando, sobre a vacina, se ela pode afetar, eu já comentei um pouco sobre isso, mas se ela pode afetar o desenvolvimento do bebê ou se pode mudar, afetar o tipo de parto. Certo. Bom, a gente ainda está aprendendo, mas pelas características das vacinas atualmente disponíveis, não é de maneira nenhuma o resultado esperado. Essas respostas todas a gente só vai ter com o tempo, mas pelas características das vacinas e por já conhecer outras vacinas muito semelhantes a essas que usam as mesmas plataformas, nós não esperamos nenhum tipo de evento desse tipo. Então, essa é a grande questão. É lógico que a gente vai demorar um tempo para responder, mas não se espera nenhum tipo de evento com desfecho ruim para a gestante ou para o bebê. Então, muito pelo contrário, né? E, de certa forma, como essas vacinas começaram a ser administradas desde o ano passado, várias gestantes profissionais de saúde optaram por receber a vacina, a gente já tem bastante informação acumulada, vai precisar de mais, mas a gente já tem bastante informação acumulada, deixando para a gente essa sensação de segurança. Essas respostas completas, mais para frente, mas a gente não espera nenhum evento mais grave. Isso acho que a gente já começou a live comentando, né? Mas tem uma pergunta aqui, se tem alguma vacina que é mais indicada para grávida. Bom, a vacina que estiver disponível naquela hora para sua proteção. Então, é importantíssimo entender que a gente está num momento epidemiológico difícil, que o risco da doença na gestante é real, e que os eventos adversos possivelmente relacionados à vacina devem ser infinitamente inferiores, e pelo que a gente tem visto, são infinitamente inferiores do que o próprio risco da doença numa gestação. Então, levando isso em consideração, a vacina que melhor se relaciona à gestação ou puépera é aquela que a gente conseguiu fazer primeiro. Então, quanto antes a gestante ou puépera conseguisse vacinar, melhor. Tá. Tem uma aqui que entrou, que eu já respondi, né? Que eu estava respondendo aqui quando você caiu, que as pessoas estão perguntando quem já teve COVID na gestação, né? Pode receber a vacina, se tem algum intervalo que a pessoa deve esperar. E outra que está entrando aqui também é sobre outras vacinas, né? Se a pessoa, ela pode tomar a vacina de COVID junto com outras vacinas, e se não, quanto tempo que ela deve aguardar para poder receber outra vacina. Certo. Então, no caso, se a pessoa teve COVID, a gente recomenda aí um intervalo mínimo de quatro semanas, então, cerca de um mês depois daquele episódio de COVID, a vacina pode já ser administrada. É um intervalo de segurança, são recomendações gerais, inclusive de país para país. Isso muda, aqui no Brasil a gente tem recomendado esse intervalo. Em relação a outras vacinas, a gente também recomenda um intervalo de 14 dias, então, um intervalo um pouquinho mais curto, para que a gestante receba a vacina. E importantíssimo salientar que a vacina da COVID deve ser priorizada. Então, eu tenho duas vacinas para fazer, ou três vacinas para realizar, qual eu escolho fazer primeiro? A vacina da COVID, depois eu aguardo o intervalo de 14 dias, no mínimo, para poder fazer a outra vacina. Então, essa é a recomendação atual. Perfeito. Vou ter que responder uma que está entrando muito frequente aqui, queria saber sua opinião pessoal, mas eu já vou comentar. Tem muitas gestantes que eu estou vendo aqui falar que os obstetras não estão recomendando a vacinação, e que eles estão dizendo que existem relatos contraditórios. Então, assim, até agora, gente, todas as entidades que trabalham, que cuidam de obstetrícia, sejam as americanas, sejam as brasileiras, elas têm, sim, se pronunciado, e todas são a favor da vacinação em gestante. Não existe nenhuma entidade de obstetrícia, ginecologia, que tenha se posicionado contra a imunização das gestantes. Então, acho que, se o obstetra é contra, talvez conversar, entender melhor, eu entendo que talvez seja mais receio mesmo, porque as vacinas são novas. Então, existe um certo receio, às vezes desconhecimento mesmo. Então, acho que, talvez, procurar a opinião de outro colega, né? Conversar com o infectologista, que a gente está super por dentro do assunto, mas não existe nenhuma entidade ou organização que realmente tenha sido contra a vacina. Não sei se você quer comentar um pouquinho, Liv, mas acho que é isso, né? Não, é isso mesmo. É super difícil, claro, acompanhar a quantidade de informações. Eu estava vendo aqui os instrutivos de vacina, a gente teve vários nos últimos dias, né? Então, é difícil acompanhar todas essas recomendações. E como a gente está recebendo vacinas à conta gota, tem muita diferença entre um município e outro, um estado e outro. Então, a gente está falando algumas coisas aqui que se aplicam a São Paulo e não valem para fora de São Paulo. E, realmente, é um momento difícil de acompanhar todas as informações que saem, todas as recomendações. Então, caso exista alguma divergência de opinião com o especialista e tudo mais, pedir apoio de um outro especialista pode ser uma ótima saída, né? Então, trocar uma ideia, conversar sobre riscos e benefícios e tomar a melhor decisão. Então, essa é a sugestão. Tá. Tem alguma coisa que eu acho importante a gente comentar também, que eu estou vendo muitas pessoas aqui falando que têm medo do risco a longo prazo, daqui a cinco anos, né? Então, gente, lembrar que as vacinas, elas não são capazes de causar doença no organismo, né? É diferente da COVID, que é uma doença que a gente sabe que ela pode causar um desfecho grave nas gestantes, nas poérperas. E a COVID, sim, pode causar algum efeito aí, né? No bebê, enfim, na evolução dessa criança. Então, a gente não tem hoje, é isso, a gente não tem dados, obviamente, de vacinas de cinco anos, né? Da vacina de COVID, porque é uma coisa recente. Mas a gente tem a experiência de outras vacinas, por exemplo, a Coronavac, ela é produzida da mesma forma que a vacina da gripe. Então, a gente já faz vacina da gripe há muitos anos, e a gente não tem nenhuma criança que tenha algum defeito, né? As pessoas falam muito de autismo, porque existia essa questão anteriormente, né? De correlacionar a vacina com o autismo. Então, só para dizer que a gente hoje tem muitos trabalhos de vacina, O Brasil é um país que faz muita imunização, e a gente não tem hoje nenhuma associação de autismo com vacinação, ou de malformação do bebê com vacinação. Então, isso, claro, que a gente não pode garantir 100%, porque as vacinas começaram a ser feitas agora. E os estudos, né, a gente só vai ter depois. Mas a gente hoje não consegue fazer esse tipo de associação. Então, é super importante. O Livio está entrando aqui de novo. Acho que ele está caindo mesmo. A gente vai chamando aqui e vamos conversando. Então, enquanto o Livio entra, tem uma pergunta recorrente aqui também, que a gente já... Oi, Livio. Oi, eu estou te ouvindo. Se não é de cair, eu estou te ouvindo. Acho que é alguma coisa automática. É. Então, a gente estava falando um pouquinho, né, sobre essa questão da vacinação não causar efeito colateral nos bebês, né? Claro que é o que eu disse. A gente ainda não tem estudo com a vacina de Covid, mas a gente tem estudo já de outras vacinas e que a gente não tem nenhuma correlação com autismo ou com problema de desenvolvimento da criança, né? Então, isso realmente a gente não tem e eu imagino que também não teremos problemas com isso daqui para frente. Então, acho que sim, é uma vacina segura, né? A gente não tem nenhum mecanismo plausível para pensar em reações assim de longo prazo. E assim, apesar das vacinas de Covid serem novas, a gente lembrar que a gente usa vacina e usa vacina em gestante e usa vacina em criança há muitos e muitos e muitos anos com uma confiança na segurança dessas vacinas, confiança na eficácia dessas vacinas. Então, não teria muita lógica esperar algum evento totalmente extraordinário ou inesperado, não tem nem mecanismo proposto para isso, né? Então, não teria uma justificativa plausível para a gente ter um evento muito fora do esperado, né? Claro que a gente está monitorando, né? Então, são várias entidades estudando ao mesmo tempo, mas dentro daquilo que seria o esperado, né? A gente não espera reações extraordinárias, né? Não é plausível isso. E aí, Liv, tem muita pergunta também sobre se tem alguma contraindicação à vacina. Então, quais seriam as gestantes e as puérperas que não poderiam tomar vacina de forma nenhuma? Então, como são vacinas inativadas ou de vírus inativado ou de material genético, então, são vacinas que a gente tem pouquíssimas contraindicações, né? Então, na maioria das vezes, a gente não tem contraindicações absolutas, né? São contraindicações relativas. Um exemplo. No caso da vacina da Pfizer, né? Para pessoas que têm um antecedente de reações anafiláticas, que são aquelas alergias gravíssimas, em que a pessoa precisa, às vezes, ir para o pronto-socorro, né? Alergias graves a medicações, a recomendação é que ela faça a vacina e observe ali durante 30 minutos na unidade de saúde que ela recebeu. Ou seja, não contraindica a vacina, mas orienta-se que ela fique em observação por um tempo, apesar do risco ser muito pequeno desse tipo de reação. Para as pessoas, por exemplo, em tratamento de alguma doença imunológica, a recomendação é que essa doença esteja estabilizada naquele momento ou que, pelo menos, a pessoa esteja em controle medicamentoso daquela doença. Então, são todas contraindicações de certo modo relativas. No caso da vacina de Oxford, a gente tem já algumas contraindicações mais específicas, mas como não se aplica ao grupo de gestantes hipoépras, eu não vou entrar no detalhe. Então, na maioria das vezes, a vacina não vai estar contraindicada. Então, para as situações do dia a dia, a gente não tem contraindicações. Para alguém que teve uma reação extraordinária à primeira dose, aí sim, pode ser que a segunda dose seja contraindicada, adiada ou tenha que ser monitorada. Mas, regra geral, as pessoas podem receber a vacina. Perfeito. Tem muita pergunta aqui também sobre a questão da trombofilia, que tem muita grávida que tem trombofilia e está fazendo uso de clexane. E se isso seria um impedidor dela ser vacinada? Não é a recomendação atual. Então, a vacina de Oxford está suspensa nesse grupo, que foi uma vacina que esteve relacionada a eventos raríssimos de um tipo específico de trombose e é um tipo de trombose muito específico, não é uma trombose geral. Então, não é qualquer trombofilia. É uma trombofilia específica com uma trombose que cursa com um decaimento de plaquetas, então com plaquetas baixas. Nesse tipo de situação, a vacina está contraindicada, no caso da gestante, no momento está contraindicada de todo jeito, mas para as não gestantes, para esse tipo de trombofilia muito específico, a vacina pode não ser indicada. Então, para todas as outras situações não teria problema. E alguns tipos de trombose específica também muito raras que acabam acontecendo, então a pessoa que tem um antecedente de trombose muito específica, um tipo específico de trombose, pode ter a vacina contraindicada. Para as trombofilias, de maneira geral, várias gestantes fazem uso de medicações anticoagulantes, não. Então, a recomendação é ainda manter a vacinação. Tem outras questões aqui também sobre o intervalo das vacinas. Então, tem uma perguntando sobre a questão da Pfizer. Isso tem variado muito, Livio. Tem alguns estados, gente, e isso também depende da disponibilidade da vacina. Então, aqui no estado de São Paulo, em alguns locais, a vacina da Pfizer vai ser administrada com intervalo de três meses. Tem alguns outros estados que vão fazer com 21 dias, conforme recomendado na Bula. Mas a gente tem bastante segurança de fazer nesse intervalo maior. Tem alguns estudos, algumas coisas que mostraram também uma excelente eficácia quando você também espaça o intervalo das vacinas. Então, não tem nenhum problema que esse intervalo de a gente tomar com três meses, que isso vai perder eficácia. Então, podem ficar tranquilas, né? Que realmente não tem nenhuma questão de perda de eficácia em relação à questão do intervalo, né? Então, acho que tranquilo. Outra, assim, gente, a gente não vai repetir todas porque tem muitas perguntas, né? A live vai ficar gravada, né? Vai estar disponibilizada no Instagram da Promatrio, do Santa Joana. Então, tem muitas perguntas que eu estou vendo aqui que eu não estou respondendo porque a gente já comentou aqui no início da live. Então, eu peço aqui, né? Se a gente não responder todas as perguntas que depois as pessoas olhem lá que vai estar lá. Então, Livio, você quer falar um pouquinho? Tem muita coisa sobre as tentantes aqui, né? Quem está tentando engravidar pode tomar vacina. Se tem algum intervalo... Acho que o Livio vai cair de novo. Ele deve estar me ouvindo. Então, eu vou respondendo aqui sobre essa questão das tentantes, né? Então, gente, não existe nenhuma contraindicação também de quem está tentando engravidar, de tomar vacina, né? Não teria nenhum intervalo para que a pessoa que tome a vacina, ela deva esperar para poder engravidar, né? Se a gente for pensar hoje, a gente está recomendando que a própria grávida ela tome a vacina, né? Então, acho que não teria nenhum problema e é recomendado sim que se você estiver no grupo de risco para vacinação, você deve receber a vacina normalmente, independente de estar tentando engravidar ou não. E tem de novo uma pergunta aqui. Tomei uma dose da vacina de Oxford. Quanto tempo depois pode tentar engravidar? Então, pode tentar engravidar. Não teria nenhum prazo ou alguma coisa que precisasse aguardar aí para a vacina. Vou responder umas que estão entrando, gente, enquanto o Lívio volta aqui. Sobre quem... Qual exame é feito no bebê para detectar se o bebê está imune? Então, assim, na maternidade, de maneira geral, a gente não faz nenhum exame no bebê, né? Assim, vamos supor, a mãe teve Covid no primeiro trimestre da gravidez. Ou então ela tomou a vacina tanto para quem teve a Covid quanto para quem toma a vacina, né? E o bebê nasce. Então, nessa situação, a gente não tem feito mais exame. Se o bebê estiver bem, se o bebê estiver estável, a gente não faz. A gente tem feito testes na maternidade daquelas mães que têm o Covid 14 dias antes do parto, né? Ali nesse período de 14 dias. Então, nesses bebês, a gente tem feito o exame e a gente não tem feito a procura de anticorpos nessa fase. A gente faz o PCR no bebê para ver se o bebê pode ter pegado, né? Ou ter contraído uma infecção intraútero da sua mãe. Então, assim, a gente não tem feito testes de rotina na maternidade, tá? E nem seria recomendado se a gente for fazer para todo mundo para a gente saber se o bebê tem anticorpos. Deixa eu só ver aqui que está entrando outras solicitações. Não sei se o Lívio mandou outra aqui. Tá caindo. Então, enquanto isso, eu vou respondendo umas que estão entrando. Se a gestante sem comorbidade, ela precisa da carta do obstetra. Então, sim, né? A gente... Para quem tem dúvida também, pode procurar nos sites. Todos os sites que falam de vacina aqui do estado de São Paulo, eles têm direitinho lá quais os documentos que são necessários para que a gestante tome a vacina. Então, tem... Tem... Tudo direitinho lá. Então, precisa, normalmente, de uma liberação, né? Ou da carta do obstetra. Para quem é lactante, né? Precisa de um comprovante da data de nascimento do bebê para comprovar que ele tem um ano de idade. Então, tudo isso tem... Tem direitinho. A mesma coisa. Puerperas, gestantes, né? Precisam, sim, da cartinha do obstetra, tá? Tô tentando voltar o Lívio aqui. Deixa eu ver se ele vai conseguir entrar. Aí, Lívio. Sai e volta. Sai e volta. Pois é. Mas vamos lá. Não sei se tem mais alguma pergunta, alguma coisa que... Que a gente não tenha comentado. Eu acho que você respondeu... Eu acho que você respondeu a questão da solicitação dos anticorpos, né? Então, essa já foi. Deixa eu pegar aqui da listinha algumas outras coisas aqui que surgiram. Tem muita, muita pergunta aqui se com uma dose só de vacina o bebê já nasce protegido. Então, é possível que sim, né? Já comentamos isso aqui na live também que os estudos de eficácia eles são feitos depois de duas doses de vacina. A gente não tem estudo de eficácia com uma dose só. A gente acredita e tem alguns poucos trabalhos mostrando que já existe proteção depois de uma dose. Então, provavelmente, se a mãe tem anticorpos ela também deve passar para o bebê. Mas a gente ainda não tem estudos comprovando que uma dose só da vacina consiga proteger realmente os bebês. Pode ser que sim. A gente acredita que sim, né? Se ela já fez anticorpos que ela passe sim para o bebê. Mas a gente ainda não tem muito estudo a respeito disso. Tem uma pergunta aqui interessante perguntando sobre os estudos mesmo que a... O que a gente já tem de dado em relação à gestante. Eu comentei um pouco. Mas reforçando aqui com vocês. Então, tem vários estudos em curso no momento que inclui as gestantes. E a gente já tem dados também que já foram, inclusive, divulgados em relação a gestantes que receberam por outros motivos lá atrás. Principalmente profissionais de saúde que optaram em receber mesmo gestantes. E com resultados bem animadores. Especificamente sobre a Pfizer, né? A gente tem bastante informação já publicada de gestantes que se vacinaram e não tiveram eventos tanto relacionados à gestação quanto eventos relacionados ao bebê diferentes de não gestantes. Então, a gente não teve nada de excepcional. Uma ressalva é que esses dados foram publicados com gestantes principalmente no final da gestação. Mas agora a gente já está recebendo de gestantes que vacinaram em outros períodos e sem maiores problemas em relação a essa vacina. Então, vários estudos em curso e as informações até o momento são bastante animadoras. Entrou uma outra aqui, Lívia, que eu acho que é legal a gente falar também que as mães têm muita dúvida, né? E dizer que, assim, a vacinação das mães, principalmente quem está amamentando, não tem nenhuma interferência sobre a vacinação do recém-nascido dela. O recém-nascido, ele vai seguir o calendário vacinal normal do bebê. Então, assim, a única coisa, gente, que a mãe passa para o bebê é anticorpo, né? Então, assim, se ela for passar alguma coisa é anticorpo de proteção. Isso não interfere em nenhuma outra vacina ou o bebê não tem que atrasar a vacina porque a mãe recebeu a vacinação enquanto está amamentando. Então, outro dia também me perguntaram se a mãe pode passar algum tipo de reação para o bebê, né, gente? E a reação é uma reação que o organismo da pessoa ela faz quando ela recebe o imunizante e ela começa a produzir os anticorpos, né, Lívia? Então, a gente sempre fala que assim, a reação não é uma coisa ruim, né? Muitas vezes é o sistema imunológico da pessoa realmente trabalhando aquele estímulo que o sistema imunológico recebeu. Então, se a mãe está grávida e ela tem uma reação, isso não é uma coisa ruim para o bebê, isso não é passado para o bebê, isso não gera nenhum problema no bebê, né? Então, o fato da mãe ter alguma reação, seja local ou uma reação mais importante, isso não acarreta nada no bebê, né? Não tem nenhum tipo de problema ela ter recebido a vacina. Sim. Uma outra questão aqui de cunho bem prático que está chegando e que vale a pena responder é sobre quais são os documentos necessários para receber a vacina, né? Então, infelizmente, a resposta não é simples porque isso varia de município para município. Então, você pode ir no município e exigirem só uma carteirinha do pré-natal, você pode ir em outra localidade que vai exigir uma carta do seu obstetra, tem locais que vão pedir, no caso das lactantes, a declaração de nascido vivo e isso varia bastante. Então, é interessante consultar a regra do município. No caso, aqui em São Paulo, no município, as informações são publicadas no que a gente chama de instrutivo de vacina. Toda semana, a prefeitura publica esses instrutivos, né? Isso pode ser consultado na internet. O último, se eu não me engano, é o instrutivo número 23 e lá existem os documentos que são exigidos na hora de se vacinar. Então, procure o seu profissional de saúde, caso ele tenha dúvida, né? Caso o seu médico tenha dúvida, ele pode acessar esse instrutivo e você mesmo pode acessar esse instrutivo para poder ver quais são os documentos exigidos. E como isso varia de município para município, estado para estado, não dá para ter uma resposta única em relação a quais são os documentos exigidos. Perfeito. Liv, entrou uma pergunta aqui da Camila que eu achei bem interessante, que ela fala assim, Existem algumas vacinas que as gestantes não podem tomar. E por que essa vacina da COVID é diferente e é indicada para as gestantes? Pergunta excelente, né? Normalmente, as gestantes não podem receber vacina com vírus vivo, com agentes vivos. Então, essa é a contraindicação das vacinas normalmente nas gestantes. Por quê? Como o organismo que está sendo, como a substância que está sendo injetada contém partículas daquele micro-organismo, mesmo que seja enfraquecido, pelo menos do ponto de vista teórico, essas vacinas têm o potencial de causar doença na gestante e, de repente, também causar doença no feto, atravessarem a placenta. A gente sabe que, mesmo essas vacinas com vírus vivos, quando são administradas em gestantes por acidente, não costumam causar maiores problemas. Ainda assim, elas são contraindicadas por causa dessa possibilidade remota de causar doença na mãe e, de repente, causar doença no feto. E uma coisa importante de se ressaltar é que, apesar de serem plataformas diferentes, todas as vacinas disponíveis no mercado, e aqui eu não restrengo só o Brasil, todas as vacinas no mundo disponíveis no mercado não têm em sua composição vírus com a capacidade de se multiplicar no organismo da pessoa. Então, elas não teriam esse tipo de problema. Então, essa capacidade de causar doença na mãe e, de repente, causar doença no feto. Então, as vacinas atualmente disponíveis em fase mais adiantada de estudo não têm essa capacidade. Uma leve ressalva aí, há duas vacinas que estão entrando no mercado, que, na verdade, estão com indicação bem restrita e, para essas, apesar de não conterem partículas com a capacidade de se multiplicar dentro do organismo, a gente ainda não indica para as gestantes e poétras. Certo. Liv, eu acho que a gente respondeu tudo o que tinha aqui de perguntas, que a gente falou das principais dúvidas. Vou só, ainda tem uns minutinhos aqui, eu acho que uma pergunta que entrou, que vale a pena a gente comentar, se você quiser ir vendo outras perguntas aí, é sobre vacinação de crianças. Então, assim, inicialmente, gente, as vacinas foram voltadas para as pessoas que realmente são grupos de risco para desenvolver doença grave, né? E as crianças, a gente sabe que elas estão tendo infecções benignas, né? Infecções muito mais tranquilas, assintomáticas, e elas não entraram como grupo de risco para desenvolver doença grave da COVID. Claro que a gente tem as crianças, né? Principalmente as crianças que são um grupo de risco, crianças obesas, crianças asmáticas, né? Que, assim como os adultos, são um grupo de risco, elas também têm uma chance maior de desenvolver doença grave. Então, a gente também já tem bastante estudo, né? De vacina nas crianças. Saiu um estudo recente agora da Pfizer, né? Pode ser que eu erre um pouquinho aqui a idade, eu acho que foi num grupo, num braço de 12 a 15 anos, que mostrou 100% de eficácia, ou 100% de proteção nessa faixa etária. Então, a gente já tem vacina hoje, né? Acima dos seis meses a gente já tem estudo, né? E aí vai, dos seis meses, tem estudo com Coronavac em andamento, estudo com a Pfizer, né? Estudo com a Oxford. Então, todas, basicamente, todas as plataformas aí de vacina, a gente já tem estudo para crianças. Então, a gente imagina, né? Que a vacina, obviamente, ela deve ser segura, né? Conforme já se mostrou em outras populações. E que, em breve, assim que a gente tiver realmente vacina para vacinar os grupos prioritários, e saindo o resultado desses estudos, as vacinas vão chegar para as crianças, porque também tem as crianças que são um grupo de risco e precisariam tomar vacina também pela possibilidade de evoluir com uma doença mais grave. Mas, enquanto isso, gente, só lembrar que, provavelmente, assim como a vacina da gripe, ela é indicada só para bebês maiores que seis meses, né? E por que isso? Por isso que a gente quer que a mãe se vacine, porque ela passa anticorpos para o seu bebê, né? Seja intrauterino, ou seja pelo leite, e os anticorpos ajudam a proteger o bebê nessa fase onde ele ainda não pode ser vacinado, né? Então, acho que tem bem essa questão também dos estudos que estão saindo agora em crianças. Tem algumas perguntas aqui que eu acho que vou tentar agrupar e aproveitar nos últimos minutinhos. Em relação a uma gestante que, por exemplo, esteja internada e não consegue receber a dose, ou no caso de uma gestante que tomou a primeira e a segunda vai coincidir com o parto, o que fazer nesse tipo de situação? Então, infelizmente, no momento, a gente não tem nenhuma estratégia de vacinação dentro dos hospitais, pelo menos por enquanto. As vacinas são todas disponibilizadas pelo SUS. Então, no caso de não conseguir receber a vacina naquele momento, aguardar um pouquinho para poder receber essa vacina sem sair do hospital. No caso da vacina coincidir com algum momento em que você não vai poder receber, aguardar também. Então, passar um pouco do prazo não teria maiores problemas. Então, dá para fazer a vacina um pouco depois. algumas dúvidas em relação a quem está próximo do parto, se toma ou não. Assim que possível, sim. Então, mesmo que o parto esteja agendado para próximo, e tal, esteja previsto para próximo, tomar a vacina, se você puder tomar. Então, não teria problema e não teria indicação de restringir. E também, algumas perguntas aqui relacionadas à duração da vacinação na gestante. Então, em relação a quanto tempo a prefeitura ou o estado vai continuar vacinando. Então, à medida que um grupo entra como incluído, teoricamente, claro que depende de disponibilidade, esse grupo não sai mais. Então, uma vez que as gestantes começam a ser incluídas, elas devem permanecer como grupo prioritário até o final do período de vacinação. Então, a gente não deve ter data para término. Pelo menos, por enquanto, a gente não tem data para término dessa vacinação. Mas, é claro que isso depende de disponibilidade de vacina. Liv, então, acho que é isso. Nós já respondemos tudo o que a gente tinha planejado aqui. As dúvidas mais frequentes que a gente tem das nossas pacientes, de consultório, dos obstetristes que têm chegado até nós. Então, acho que a gente falou as principais questões. Então, acho que a gente finaliza por aqui. Não sei se você tem algum outro comentário final, alguma coisa. Caso ficar alguma coisa pendente, a gente deve incluir, deve conseguir colocar aí umas respostas para essas perguntas que não foram respondidas. Então, fiquem à vontade para encaminhar mais dúvidas. Caso alguma coisa não tenha sido respondida. E sugiro a todos, como a Camila já sugeriu, para quem entrou mais tarde, algumas perguntas a gente respondeu lá no começo. Então, vocês podem assistir, divulgar a live. Então, informação de qualidade nesse momento faz bastante diferença. Então, a informação é fundamental. Sem dúvida. Então, convido a todos que participaram. Agradeço a participação de todo mundo. E convido a todos para continuar seguindo as redes sociais do Santo Joana, do Santa Maria, da Promacre. Sempre que tem novidades ou algum tema relevante, a gente está sempre aqui comentando e tirando as dúvidas. então, agradeço a participação de todos. E até a próxima. Até a próxima, gente. Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.